Estamos de volta e os eventos em formato drive-in tomaram conta da nossa capital. Esse final de semana mesmo tem programação para todos os gostos. Olha só! O Drive Show no estacionamento do estádio Mané Garrincha hoje traz Dilcinho com o lançamento do festival Open House. E amanhã às 21 horas tem Festival de Humor com Matheus Ceará em Até Que Meu Show Te Separe. Alô meus amigos de Brasília, Matheus Ceará na área, saudade de um show né minha filha? Então bora matar essa saudade dia 30 de agosto no Brasília Drive Show. É o sistema de show em drive-in, você vai com seu carro, eu fico fazendo meu show, a gente ri, se diverte, vocês buzinam, dá sinal de luz e vai ser muito legal. Dia 30 de agosto, Brasília Drive Show. No festival Drive-In no aeroporto, hoje às 21h30 tem comédia com humoristas de destaque da nossa capital. E amanhã tem Vitão. O projeto Palco Novo no Drive-In do CCBB hoje traz Oswaldo Amorim e quarteto de jazz. Olá Brasília, aqui é Oswaldo Amorim e quero convidar todos vocês para prestigiarem o projeto Drive-In CCBB Palco Novo. Minha apresentação acontecerá no dia 29 de agosto, sábado, a partir das 19h e contará com a presença de grandes músicos da cidade. Renato Vasconcelos Teclado, Leander Mota Bateria e Moisés Alves Trompete. Aguardo vocês! Forte abraço! E além dos eventos Drive-In, o setor gastronômico também tem se adaptado ao novo normal. Você conhece agora um restaurante que trouxe uma proposta diferente para esse momento. A gente, produtores de evento, a gente faz Serra do Arne, Arraia do Parque da Cidade, festivais gastronômicos. E aí veio a pandemia, pegou a gente surpresa também. Tivemos que cancelar todos os eventos que tinha esse ano, eram mais de 12 eventos. E a gente ficou pensando o que a gente podia fazer para o novo cenário, como é que a gente podia adaptar, se a gente poderia adaptar um evento para o novo cenário. Só que evento totalmente vetado, a gente veio com a ideia do restaurante. Assim que a gente viu o vídeo de Amsterdã, abriu nossa cabeça, vamos trazer, vamos ser o primeiro do Brasil, né? Em formato de cabine. E aí a gente começou a montar todo, fazer todo o projeto. Apresentou para o clube, o clube abraçou, abriu os portos para a gente também o Cota Mil. E entrou também na sociedade junto com a gente. E a gente começou a obra, tudo, já elaborar tudo. A gente trabalha com reserva antecipada. Tem todo um protocolo desde a entrada, de explicação do local, que você vai ficar na sua cabine. A gente não deixa nenhuma comunicação entre as cabines. Porque tem gente também que liga, Maurício, pode pegar duas cabines para juntar o pessoal? Não, não pode. Cada um dentro da sua cabine. O garçom não entra na cabine, o garçom não pega no prato. Ele vem com a madeira de um metro e meio, ele bota a madeira para dentro, o cliente tira. Todos esses protocolos de higienização da cabine, a gente usa luz UV, que é utilizada em ambientes grandes. A gente usa na higienização das cabines. Em cada troca de cabine, a gente coloca luz UV, junto com álcool 70 também, que a gente passa em tudo. Banheiro é higienizado. Saiu pessoa, fecha banheiro e higieniza banheiro. A gente tem seis boxes. Saiu do box, a gente interdita o box, higieniza o box, libera para entrar de novo. A gente tem um público, desde o pessoal mais novo, mas tem um público de 70 anos, 80 anos que está vindo. E vem com alegria no rosto e fala, nossa, tem quatro meses que eu não saio de casa, que eu não sei o que é sair de casa. Eu fiquei sabendo pelo Instagram e eu decidi vir pela segurança. Eu tenho um filho pequenininho e a gente estava preocupado com essa questão de segurança e tal. E aí foi uma coisa que a gente achou adequada para trazer ele e segura. Muito bem recebido na frente, tudo bem explicadinho, o que você pode fazer, o que você não pode. Eu achei muito legal mesmo. Uma experiência sensacional. Muito obrigada pela companhia de sempre. O Insight de hoje vai ficando por aqui. Mas a gente pode conversar também ao longo da semana lá no meu Instagram, rafaela__dornas. E eu te espero, é claro, no próximo sábado às 12h30, aqui no SBT. Super beijo e até lá. Tchau. 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 Tchau.